Fiz essa melodia safada pras meninas taradas que gostam de sentar Vocês vem com a xereque, nós botando a piroca e geral vai gozar Esse é o IG fascista, caralho a cara do crime Com a xereque, MS com a piroca e geral vai gozar No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz, apaga a luz e apaga a luz e toma, 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 toma Que comece a noite, escurecer o céu, seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma, vou explicar no seu ouvido a parada Fiz essa melodia safada pras meninas taradas que gostam de sentar Vocês vem com a xereque, nós botando a piroca e geral vai gozar Vocês vem com a xereque, MS com a piroca e geral vai gozar No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, 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 toma Muita calma, vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada A parada, a parada